E aí pessoal, o assunto de hoje é uma pergunta enviada pelo nosso amigo e cliente aqui do escritório, o Luizão, Luizão que é de Jacareí, da empresa Ju Fretamento. Ele perguntou o seguinte, Valério, eu vou prestar serviço de fretamento contínuo, atender uma empresa, mas dentro de outro município. Eu posso? Eu não posso? Como é que funciona? Mas antes disso, eu quero agradecer o pessoal que participa lá no nosso canal, que clica lá no joinha lá. Muito obrigado ao pessoal que está participando. O pessoal está divulgando nossos vídeos também no YouTube aí, divulgando nos WhatsApp, né? Nos grupos de van do estado de São Paulo todo. Vou fazer um convite aqui, pessoal. O pessoal que é cliente nosso na área de transporte e quiser fazer parte da carteira de clientes na área contábil, você está convidado. Lembrando que o nosso escritório é um escritório voltado totalmente para o fretamento, tá? E agora a gente está colocando as ferramentas aí para atender de forma digital, facilitar a comunicação entre o escritório e o cliente. Mas vamos lá ao assunto que eu acabei de falar para vocês. Afinal, peguei uma empresa para atender em outro município. Um fretamento contínuo. Eu posso ou não posso? Legal, Luizão. Obrigado pela pergunta. O que você tem que analisar é o seguinte. Se você for lá no início do negócio, no início do negócio, ou seja, quando você entra em contato com a empresa que está te contratando ou uma proposta de negócio, ela deveria ter o conhecimento sobre a legislação. Por que que eu falo isso? Quando você vai prestar serviço, que é o caso dele, que a empresa é em Jacareí, e ele vai prestar serviço em São José dos Campos, ele tem que ter o alvará de São José dos Campos. Mas como assim, Valério? Tem que ter o alvará de São José dos Campos. Mas eu emito nota, eu vou lá, entro lá na nota fiscal de Jacareí, e emito a nota fiscal dizendo que o serviço foi prestado em São José dos Campos e eu não posso? Não, você não pode. Você tem que ter o alvará do município de São José dos Campos. Aí você fala assim, mas por que? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, a parte tributária é uma coisa. Quando você emite a nota, está lá. Retenção, o município de São José dos Campos. Ou seja, você vai recolher o ISS para São José. Porém, o tipo de serviço que você faz, que é o transporte aqui dentro do município, digamos que você pegou passageiro aqui em São José e levou para uma empresa aqui em São José, você tem que ter o alvará daqui. Então o que acontece? Por mais que você retém o ISS para cá, você não tem o alvará daqui para você fazer o serviço. Então a mobilidade, o fiscal de transporte que fica aí na rua, fiscalizando, ele pode apreender o seu veículo. Mas e aí, Valério? Mas eu tenho... Muitas vezes o pessoal fala assim para mim, mas eu tenho MTU. Não, MTU é para você fazer de um município para outro. É igual o pessoal quando tem Artesp. É do município para outro. E outro detalhe também, digamos que ele saia de Jacareí, a van tem lá 15 lugares para passageiro. Ele coloca 14 funcionários na van. Ele chega em São José, embarca um funcionário com destino àquela empresa. Digamos que ali naquele retão, que está chegando na portaria da empresa, a fiscalização está lá. Aborda a van. Tem alguma pessoa que é aqui de São José dos Campos? Aí um fulano lá. Eu sou de São José. Você tem alvará daqui do município? Não. Está apreendido o veículo. Você não tem alvará. Você não pode abordar cliente aqui dentro do município. Embarcar cliente aqui dentro do município. Então, qual que é a solução? O pessoal fala assim, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu perco o serviço? Não. Você abre uma filial. A solução é essa. Pô, mas eu vou ter que abrir uma filial, gastar com contador, com tudo. Vai ter que abrir. Você vai ter que pôr no seu orçamento se vale a pena você pegar aquele serviço. Para você conseguir trabalhar dentro de outro município, você tem que ter alvará do outro município. É uma dica que eu deixo para vocês. É o seguinte. Quando você pegar qualquer tipo de serviço fora do seu município, procura saber como é que funciona a legislação daquele município. Procura saber para você evitar surpresa na hora de prestar o serviço. Beleza? Então, pessoal, acho que ficou bem esclarecido a dúvida do Luizão. Luizão, mais uma vez, obrigado por ter mandado essa questão. É uma questão que muita gente não sabe. Muitas vezes o pessoal presta serviço dentro de outro município e não sabe o risco que ele está correndo por não ter alvará dentro de outro município. Tá? E é isso aí, pessoal. Tem dúvida? Manda aqui para nós. A gente vai atrás da solução. Procurar meios de resolver isso daí. E, ó, vem comigo. Que aqui é garantia de sucesso. Beleza? Um abraço. Valeu! Um abraço.